Arroja Meu avivinho está perdendo comigo assim ó Navinha Você vai Sair com quem Navinha Você vai sair com quem? Ela nem disse, sai pra lá pé de cã Só saio de mil e cem Ela nem disse, sai pra lá pé de cã Só saio de mil e cem Pode ganhar você tudo Que eu quero Pode ganhar você tudo Que eu quero Mas ela me disse, sai pra lá pé de cã Mas ela me disse, sai pra lá pé de cã Mas ela me disse, sai pra lá pé de cã Mas ela me disse, sai pra lá pé de cã Mas ela me disse, sai pra lá pé de cã Mas ela me disse, sai pra lá pé de cã Mas ela me disse, sai pra lá pé de cã Mas ela me disse, sai pra lá pé de cã